Música Hello everyone, welcome back to the channel, today is Monday, and today is the beginning of the office, because the office will be closed, and it 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 will be closed, анд in 2018. Eu me lembro de um pouco antes. Eu vou fazer o que é o que eu quero fazer. Então, hoje eu vou ter um chiquitinho para a comida. Eu já fiz um chiquitinho para fazer uma comida para a comida. Ficar aquele chiquitinho frumo, então eu vou ter um chiquitinho para que eu tenha. Então, eu não quero comer mais um dia. Mas eu falei que é um chiquitinho para a comida para nós. Eu estou comendo. E hoje eu vou ter um chiquitinho para a comida para a comida. foi uma mesma coisa que eu já fiz um pouco mais eu até me lembro terei esse dia e eu comiça eu a meu amigo e eu, ela me deixei a minha mãe que isso? é agora é a comida? That isso, eu gosto mama, eu queria vender eu vou dar prédio eu quero levar uma mala presente É, a gente vai embora. Já dia não tem a gente, a gente está tentando. A gente vai embora, a gente vai embora. Você vai embora embora? Não, não. Então, vamos fazer a sua foto aqui. Então, essa é a sua foto. Então, eu vou fazer a foto aqui. Então, eu não sei como é que eu conheço, mas eu vou fazer essa foto aqui. é o mesmo dress mas eu não tinha uma liga eu não tinha uma liga não tinha uma liga mas eu tinha uma liga e eu tinha um outro e finalmente a minha liga eu tinha um tem um a liga é uma liga Se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 E aí, 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 A cada uma caça de lágrimas, um paro de ar Niro de niro, um já nenei, em que isso é o que a gente Morro che morre, moche, radol, vangê-vô Há um cheval, mo'numasile Morro na pôdai, mo'numasile Ai, pire ai Tchau, tchau.